Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. O Programa Mulher de hoje tem a grata satisfação de receber uma mulher super atuante, uma mulher que eleva o nome da nossa cidade, de Itapetininga, não só de Itapetininga como de toda a nossa região e também do Brasil, é claro. Ela esteve participando do Médico Sem Fronteira e no último dia 1º de dezembro ela recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Itapetininga como cidadã itapetiningana. Eu estou falando da doutora Mônica Guarnieri que hoje gentilmente nos concedeu essa entrevista. É muito difícil porque ela é de São Paulo, não para em Itapetininga, mas está aqui hoje conosco nessa entrevista. Doutora, muito obrigada por essa reportagem com a gente aqui e eu gostaria que você falasse desse seu trabalho humanitário juntamente com o Médico Sem Fronteiras. Explique para a gente como foi todo esse desenvolvimento desses seis anos desse trabalho. Na verdade, assim, já que ligou uma boa noite antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Foram seis anos de trabalho humanitário com duas organizações diferentes. Nos dois primeiros anos foi com a Fidesco, que é uma organização católica criada pela Comunidade Emanuel. Eu fiz essa experiência de dois anos na Guiné-Conacri. Fiquei dois anos sem voltar para o Brasil. Foi mais um trabalho radical, na verdade, porque é uma vida bastante simples. A gente não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, era um negócio bem... E depois volto para o Brasil, trabalhei mais dois anos com uma vontade imensa de retornar. A experiência tinha sido realmente muito boa. Tinha experimentado uma realização humana e profissional que eu antes desconhecia. E aí, então, eu postulei para Médicos Sem Fronteiras. Eu trabalho aqui no Brasil com AIDS pediátrica dentro de um centro de referência. Atualmente, com adolescentes portadores do vírus do HIV. E eu tinha muita vontade de conhecer a realidade da AIDS na África. E por isso, eu postulei para Médicos Sem Fronteiras. E eles tinham muita necessidade de profissionais com esse perfil. Então, com eles, a minha primeira missão foi em Moçambique. Que é um dos países que tem a maior prevalência de AIDS no mundo. Está entre os dez países com a maior prevalência. E deve ser maravilhoso mesmo esse trabalho. Porque o envolvimento, ver o outro ser humano depositar em você aquela energia, aquela esperança. Isso é muito gratificante também. Porque você convive com a realidade humana da situação da AIDS. Mas também você vê o lado humano como pessoa deles. É, exatamente. Embora tenha muita pobreza, muita desnutrição, muita AIDS, realidades bastante dolorosas. Mas o africano dá para a gente uma lição de vida. Ele mostra que, mesmo com todas as dificuldades, ele não perde a alegria de viver. E esse é o mais importante. Porque muitas pessoas, às vezes, no convívio social, Elas esquecem de olhar para o outro com esse olhar que você tem profundamente com o outro ser humano, com o próximo. Esse é o verdadeiro amor, né, doutora? É, é muito bom. É muito bom, sim. E esse trabalho? Teve alguma cena, algum momento que te marcou, que ficou? A imagem de uma pessoa que você falou assim, esse eu jamais vou esquecer? Muitos, Jaque, muitos, muitos. Eu guardo na lembrança esses encontros. Preciso tentar traduzir isso num livro, sabe, enquanto a memória ainda está viva dentro de mim e tal. Mas são muitos momentos. Para ressaltar aqui para você. Eu lembro, por exemplo, na Guiné, tinha muita queimadura, porque eles cozinham no chão. São pouquíssimas as pessoas lá que têm forno, que têm geladeira dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, o centro da saúde do qual eu era a médica responsável ficava na periferia de Conacri, que é a capital da Guiné. E nesse centro eram 50 funcionários guineenses mesmo, pessoas locais. Só uma tinha geladeira dentro de casa. E estava pagando em prestações. Nem os médicos não tinham, né. O salário do médico lá era, na época, isso foi 2005, foram os dois primeiros anos da minha missão. Era 100 dólares por mês, né. Então, eles tinham também aquela obrigação de pagar os estudos dos sobrinhos e tal. Aquela coisa da família largada, que a gente fala. Que o profissional que começa a se dar bem, tem um salário melhor, ele não fica só responsável dos próprios filhos. Ele se encarrega também dos sobrinhos e daqueles que ele pode ajudar. Então, eles se consideram todos irmãos. Pouco importa, na verdade, se é de mão de sangue. Normalmente, nós, quando chegamos, a gente pergunta, mas é irmão de sangue? Quer dizer, é irmão de mesmo pai, mesma mãe? Para o africano, isso não importa. Cresceu junto, foi educado junto. O pai dele assumiu junto. Então, mesmo os médicos que ali naquele centro de saúde eram os que tinham o melhor salário, eles não tinham geladeira, não tinham carro, não tinham nada de luxos, assim, né. O salário era para pagar a comida e a sobrevida das pessoas. Então, é uma realidade de vida muito, muito difícil, né. Hoje, eu vejo aqui os brasileiros reclamando de tudo, reclamando disso, reclama daquilo e tal. Eu falo, nossa, eles desconhecem outras realidades, né, assim... Para você reclamar, você tem que conhecer o outro lado. Claro, né. Eu acho, assim, claro que a gente tem muito o que melhorar no nosso país. A gente está num momento que a gente precisa reacender essa esperança, né. Um momento com dificuldades políticas enormes, com... Eu não quero negar a necessidade de melhoria. Só que eu acho que a gente vai ter mais força para continuar trabalhando, para melhorar, se a gente tem esperança, né. E aí, a gente olhar para o lado e ver outras nações. Tem, sim, nações que estão muito melhor, do primeiro mundo e tal. Mas tem muita coisa muito difícil também do nosso lado, né. A gente está aí nesse meio do caminho. Talvez isso nos ajudasse a ter a justa medida e poder, então, continuar trabalhando para ir melhorando, né. A gente renovaria a nossa esperança. E a Guiné me ensinou muito isso, de ver esses casos. Então, eu me lembro como essas mulheres cozinham no chão. A criança vem correndo e a água vira acima. Então, tinha muito caso de grandes queimados, sabe. Crianças com grande parte da superfície do corpo queimada, aquela dor horrorosa da queimadura. E a gente encaminhava para o hospital. Lá não existe sistema único de saúde, não existe gratuidade. Mesmo o hospital que eles chamam público é pago. Então, eu fazia os curativos iniciais e encaminhava para o hospital porque precisava de hospitalização. E as mães não iam. Então, a gente dava lá algumas injeções de antibióticos, ceftrexona, que era um antibiótico, assim, de, na época de última geração, caro, abessa. Mas que garantiria, pelo menos, o início de tratamento adequado, né. E se a mãe não conseguisse ficar no hospital, porque os preços eram muito altos, ela voltava para a gente no dia seguinte. Então, eu me lembro de um menininho, assim, que eu recebi uma graça de amor mesmo. Eu amei aquela criança com... No primeiro instante. É. Você sabe o que é isso, né. A gente com toda a alma, aqueles olhinhos, assim, que olhavam para mim e pedia, me salva, faz alguma coisa, né. E a gente fazendo aqueles curativos nele, dando os antibióticos, mas sem, contudo, conseguir fazer o que o ideal seria, que era hospitalização. E eu não tinha nenhum acesso ao hospital. A gente encaminhava, mas o hospital era... tinha outros médicos, era a gestão guineense mesmo, né. E a gente, infelizmente, não conseguiu salvar. É, ele faleceu. E foi o difícil momento, né. Muito duro, é. Porque a gente acompanhou ele por vários dias e... E, sabe assim, ver uma criança morrer, que não precisaria morrer, né. E o hospital poderia ter feito alguma coisa. É, que a gente sabe o que pode ser feito para tentar evitar, se tivesse melhores condições, né. Então, nós aqui no Brasil estamos no céu, se você comparar com essa realidade. Com certeza. Eu acho que a gente valoriza pouco, né. O fato de existir um sistema que seja gratuito, que garanta pelo menos esse mínimo para a população, o básico, né. Os medicamentos gratuitos, as unidades básicas de saúde. Repito, a gente tem muito que trabalhar para melhorar as qualidades. Só que a gente tem que dar valor para aquilo que a gente já conquistou, sabe. Para não ter o risco de perder. Porque tem aí gente querendo destruir o que está construído, né. Então, quando eu contava para os meus colegas, porque durante esse trabalho humanitário, a maior parte dos meus colegas eram europeus. Esses dois primeiros anos na Guiné eram todos franceses, porque a organização Fidesco nasceu na França. Depois, mesmo com Médicos Sem Fronteiras, eram de várias nacionalidades, mas a grande maioria europeu. Então, quando eu dizia para eles que aqui no Brasil os medicamentos, uma unidade básica de saúde eram gratuitos, eles ficavam espantadíssimos. Mas como é que você pode garantir medicamento gratuito, né. Se eu dissesse para eles que a gente teria entrega a domicílio de medicamentos, como a gente tem no Brasil, né. Para pacientes diabéticos, doenças crônicas, entrega em casa o kit de insulina, de agulha, de injeção e tal. Nem sei como é que isso está funcionando agora direito, por conta da crise, mas isso existia até pouco tempo atrás, né. Se eu contasse isso, acho que eles me internavam no hospital psiquiátrico. Eles achavam aquilo um absurdo, assim. Então, só para a gente dar valor e ter uma noção de como a gente está aí no mundo, entendeu. E que a gente possa analisar os nossos problemas com mais realidade, né. Olhando o bom e o ruim que existe em tudo. Não existe um só bom e um só mal. A gente tem coisas boas e ruins igualmente misturadas, né. E eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, a gente precisa ter racionalidade para poder enxergar o bem que existe e a partir daí descobrir que país é esse que a gente quer construir. De que forma eu quero construir esse bem comum. De que forma eu quero continuar valorizando o SUS. O que vale a pena dentro dele. Como conquistar. Para a gente redespertar a esperança, né. E sair dessa questão do ódio que está instalada na nossa sociedade que muito me preocupa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. No segundo bloco, nós vamos saber um pouquinho mais da juventude da doutora Mônica, do seu trabalho em São Paulo com crianças portadoras do vírus HIV e da sua homenagem que ela recebeu no último dia 1º de dezembro na Câmara Municipal. Está procurando um espaço sofisticado para o seu evento? Então conheça a Casa Lux. Com fácil localização e ambiente 100% climatizado, aqui é o lugar ideal, seja para eventos corporativos ou sociais. Contamos com parceiros que oferecem todo o suporte nas áreas de decoração, sonorização, fotografia e filmagem. Venha viver um dos momentos inesquecíveis aqui. Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta aqui numa belíssima entrevista com a doutora Mônica Guarnieri, que nos dá esse prazer de conhecer esse trabalho que você realiza pelo mundo afora, porque não foi só na África, você faz esse trabalho em São Paulo, que você cuida de crianças portadoras do vírus HIV em Diadema ou é a Grande São Paulo? Eu trabalho na prefeitura de Diadema já há mais de 20 anos. Doutora Mônica, como que está a situação do vírus HIV na área infantil e do adolescente no Brasil de uma forma geral? Então, Jaqueline, assim, diminuiu muito a transmissão vertical do vírus, que é de mãe para filho. Isso no Brasil nós estamos com 0, menos de 1%. Então, a cada 100 mulheres portadoras do vírus do HIV, menos de uma criança nasce portadora do vírus do HIV, né? Então, se a mulher, durante a gravidez, fez o seu diagnóstico, toma o medicamento direitinho, faz o pré-natal, na hora do parto a gente vai ter medicação que ela vai receber, a criança recebe um xaropinho nas primeiras seis semanas de vida, se esse pacote é completo, se a mulher faz tudo direitinho, como tem sido, graças a Deus, a maioria dos casos, a transmissão é praticamente zero, né? Então, a criança nasce sem o vírus do HIV, nasce saudável, enfim. Isso está diminuindo muito o número de crianças, né? O que algumas crianças que ainda nascem são algumas mulheres que se contaminam na gravidez. Isso é um problema sério. Então, mulheres que, grávidas, se contaminam com o vírus, aí a gente tem a infecção aguda durante a gravidez, e isso faz com que a criança nasça com o vírus. Agora, o que está tendo muito no Brasil é o que a gente chama da juvenização da epidemia. Quer dizer, cada vez mais o número de jovens portadores do vírus do HIV. E desses jovens, dá para saber o índice entre meninas e meninos? A grande maioria são meninos, né? Muitos homossexuais, transmissão, mas tem muitos héteros também. Lá em Diadema, enfim, tem meninas com 12 anos que estão contaminadas, entendeu? Que iniciaram a sua vida sexual e já contaminaram. Porque não tem nada a ver também com a questão da promiscuidade, assim. Não é ligado ao número de parceiros. Você tem pessoas ligadas ao cuidado, à prevenção, ao uso do preservativo, à forma de viver a sexualidade com responsabilidade, enfim. Hoje em dia, a gente não usa mais esses termos, né? De grupos de risco, que é uma ideia que ficou muito ainda na população. Todos são. Todas as pessoas, essa é a questão. Qualquer relação sexual não protegida pode haver uma contaminação. Então, qualquer pessoa que teve alguma relação sexual desprotegida deveria estar procurando um centro de referência para fazer a sua testagem, para saber se é portador ou não do vírus. Por quê? Quanto antes a gente faz o diagnóstico, rapidamente você inicia o tratamento. E é muito mais fácil você manter essa saúde da pessoa ao longo da vida. Hoje a gente considera a AIDS uma doença crônica. Ou seja, é uma doença que a gente ainda não tem a cura, como é, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Mas a pessoa pode viver muito bem com o vírus, desde que se trate adequadamente. Nossa, o avanço do tratamento foi rápido, né? Porque antigamente você se via uma pessoa ir embora, assim, com todos os seus processos se definhando, você percebia no olhar da pessoa que ela tinha a AIDS, hoje já não. É isso, é verdade. Hoje você convive com uma pessoa e muitas vezes nem sabe que ela é portadora. É uma das doenças que mais teve avanço no tratamento nos últimos anos, na época do Cazuza, né? Todo mundo ainda fica um pouco com essa imagem do Cazuza, dos grandes ídolos que morreram de AIDS. Eram 20 comprimidos por dia, o tratamento era muito difícil, eles se recusavam. É muito diferente da realidade de hoje, né? Hoje em dia, o início do tratamento é um comprimidinho à noite antes de dormir, esse é o coquetel. O controle da doença pode passar no médico a cada três meses, faz um exame de sangue duas vezes por ano. Quem dera todas as doenças tivessem esse tipo de acompanhamento. Hoje a gente pode até dizer que talvez ter diabetes seja mais complicado, né? Controlar direitinho o diabetes, fazer as testagens, é mais complicado. Tem privações alimentares que quem tem HIV não tem, né? E o currículo da doutora Mônica é vasto, porque ela também fez especialização em Paris, isso mesmo, doutora? Fiz um estágio, né? Num serviço de AIDS pediátrica lá em 1999, já, olha quanto tempo. E como foi esse trabalho que você realizou aqui em Tapetinim? Que foi juntamente com o Fuá, de pessoas aí que a gente conhece. É, até antes disso já, que acho que eu tinha 12, 13 anos, né? Quando eu fazia parte do grupo de jovem aqui no colégio com a irmã Timótea, né? O Beto Barreira, que hoje é o problema, participava com a gente, muita gente aqui da cidade, meus amigos daquela época, era unidos para amar, para ajudar nossos irmãos, né? O PANI. E a gente fazia uma campanha na cidade, que era a campanha do saco cheio. A gente distribuía sacos de... com alguns alimentos não perecíveis que a gente precisava, macarrão, açúcar, enfim. E as pessoas, então, enchiam aquele saco dos alimentos. Nós passávamos, então, na semana seguinte, coletar os sacos cheios de alimento. E daí a gente montava cestas básicas para levar no Natal, lá na Vila Belo Horizonte, que tinha uma comunidade eclisal de base na época lá. E era muito legal, porque então era esse contato nosso com essa realidade das pessoas que tinham mais necessidade, mais vulneráveis, na nossa sociedade aqui de Itatipetininga da época. E com certeza isso foi formando, sim, em mim, esse desejo, essa consciência, né? Essa busca de fazer da minha profissão um meio de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Olha, jovens, então siga o exemplo da doutora Mônica. Quer fazer a diferença? Faça a diferença do lado bom, do lado do bem. Porque nós precisamos de pessoas assim. Como a doutora Mônica, você é referência para jovens, para médicos que estão iniciando a sua carreira. Porque eu vejo aqui em Itatipetininga, de uma forma geral, muita gente indo para o... prestando vestibular para a área médica, que é uma profissão muito bonita e que ajuda outras pessoas. É verdade. Continua sendo, né? Uma dos vestibulares mais concorridos aí, né? E é sempre difícil na medicina. Quando a gente entra na faculdade, já não é fácil. Depois a residência é mais difícil ainda. A concorrência, a relação candidato-vaga para a residência é pior para você fazer e tal. Agora, eu acho que é muito importante a gente resgatar dentro da profissão médica esse lado humano, né? Essa relação médico-paciente, o potencial que a gente existe dentro dessa profissão de melhorar a vida das pessoas é muito legal, né? E isso precisa ser resgatado, né? Não só a questão financeira, eu acho que tem muita gente pensando no dinheiro, o que não é ruim em si, eu não sou contra, mas eu acho que existem mais coisas que estão sendo perdidas aí. Agora eu estou com muita vontade de começar a dar aula em faculdade, estou fazendo mestrado, quem sabe tentar de alguma forma contribuir nessa formação, dando esse outro lado, né? Essa dimensão social da profissão, essa dimensão humana da profissão, tentando resgatar tudo isso que está sendo necessário. É, você não para, né? É desafiadora, desde criança, a mãe dela está aqui, a dona Nívia Guarnieri, ela sempre foi desafiadora, né, dona Nívia? Você tem três filhos, dos três, ela é a mais desafiadora? É a única. É, eu digo, quando pergunto dos outros, eu digo, são normais. São normais. Ela é arrojada, né? Tem uma outra visão de mundo. Desde pequenininha, ela foi, assim, muito, muito, de olhar a humanidade, de olhar o outro como igual, sabe? De não aceitar a pobreza. Ela sempre quis mudar a desigualdade, né? Sempre foi. O doutor Laerte mesmo, pegava a Mônica, Mônica devia ter uns 12, 13 anos, ele passava aqui, deixa eu levar a Mônica comigo, ele ia fazer palestras, uma vez foi para a rancharia, daí chegou de tarde, e eu falei, filha, como é que foi lá? Ah, doutor Laerte foi falar, tinha umas 300 pessoas num galpão. Daí eu falei, e daí? Ah, daí ele estava falando, falando, daqui a pouco ele disse, Mônica, vem aqui, venha falar para essa gente do amor de Jesus. Quando ela contou isso, eu falei assim, e daí? Eu falei, mãe. Eu falei. É uma naturalidade, Jesus não decide por todo mundo e pregar o Evangelho? Eu falei, como a gente tem que ser. Quer dizer, ela é assim. Mas esse trabalho em potencial que a doutora Mônica realiza, ela faz um trabalho com um grande amor, com um grande desafio. Ela realmente sabe o que quer da vida e sabe a necessidade do outro. Então, olhar para o mundo com um olhar desafiador e olhar a necessidade do outro, porque hoje em dia todo mundo quer olhar e ostentar um mundo que não é real. por isso que a doutora Mônica recebeu uma linda homenagem no último dia 1º de dezembro na Câmara Municipal. Eu agora quero saber, doutora Mônica, como foi para você ter recebido esse prêmio? Porque você desbravou o mundo com o seu trabalho. Então, Itapetininga reconheceu tudo isso. Foi uma alegria imensa, já que eu acho que foi um carinho, né? Eu recebi assim, como um carinho, como um amor e tal. Eu nasci em Botucatu, mas com seis anos a minha família se mudou para aqui, para Itapetininga. Eu fui criada aqui, né? Então, sempre me defini como Itapetiningã. Onde você é? Eu sou de Itapetininga. Enfim. E aí, a cidade me dá essa cidadania foi um enorme carinho. Foi muito legal e a cerimônia foi linda, né? Foi cheia de afeto, de verdade, né? Fiquei muito... E os meus amigos, as pessoas que te admiram. Foi muito bonito mesmo, assim. Estou muito orgulhosa de ser uma Itapetiningana. Da Itapetiningana, é claro? Com muito orgulho. E a mamãe aqui, a Nívia Guarnieri, se encheu de felicidade, porque disse que a doutora falou com espontaneidade, sem ler, né? Sem ler. Nada. Chamou a atenção de todo mundo. Foi, assim, muito emotivo, foi muito com o coração. Todos. Meu filho também depois falou, agradecendo a homenagem, agradecendo ao povo da Itapetininga, que acolheu tão bem a eles. Eu sou de Itapetininga, minha família é daqui, mas eu casei, meu marido foi morar em Botucatu, foi... O trabalho dele era lá, e lá nós moramos quase oito anos. Então, o tempo que eu fui casada, eu morei lá. Então, foi muito bonito e emocionante. Nossa, maravilhoso. Mônica, então, aproveitando aqui a sua participação no programa Mulher, Obrigada por essa honra de tê-la aqui comigo nesse dia. E eu gostaria que você mandasse uma mensagem para nós, Itapetininganos, e para a nossa região. Eu acho que nesse momento a mensagem tem que ser de esperança, né? De acreditar que a gente pode construir o país que a gente sonha, né? Saber quais são esses sonhos, né? Não deixar que o lado bom seja perdido no meio de tanta coisa ruim que está desfilando na nossa frente, né? Infelizmente, esse mal existe sim. Essa corrupção é uma realidade horrorosa que precisa ser abolida. Mas essa postura ética ela tem que ser de todos nós, né? E a gente precisa construir esse país a partir do que a gente já tem aqui até então construído. Não jogar tudo isso no chão, né? E acreditar que é possível sim. Que a gente vai sair dessa crise, que isso tudo vai ser limpo de alguma forma. e vamos continuar caminhando, né? Acho que é isso. É isso aí. Essa foi a doutora Mônica Guarnieri, cidadã Itapetiningana. Aqui ficamos com o programa Mulher. A cidade de Itapetininga, todos os Itapetininganos, sabe? Durante todo esse tempo de missão, de trabalho, o povo de Itapetininga foi sempre muito solidário comigo. E me dava sustento e o carinho que eu precisava em momentos muito difíceis. Música Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Luxe. Um novo conceito em espaço para eventos. Música 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 Música